A cidade de Kuwait é a capital do estado do Kuwait no Golfo Árabe. O país é um dos mais abertos e ocidentalizados da região, o que se traduz nos costumes e no consumo do que é ocidental. É o centro político, cultural e econômico dos Emirados Árabes Unidos. E ali vive boa parte da população nacional. Comandado por uma monarquia em conjunto com o parlamento eleito, o país depende totalmente da exportação de petróleo e gás. A taxa de alfabetização é alta, 96%, e apenas 2,3% da população está desempregada. A religião oficial é o islamismo, seguida por 70% da população. São sunitas em sua maioria, mas há também islâmicos chiítas e uma porcentagem menor de outras religiões. Isso acontece porque a população trabalhadora migrante do país é maior do que a população nativa. Atualmente, cerca de 10% dos habitantes do Kuwait é de católicos romanos. Os evangélicos são apenas 1,5%. A legislação kuwaitiana é baseada na sharia, que prescreve a forma de comportamento para todos. A prática da liberdade religiosa não pode violar os costumes estabelecidos, a moral e as políticas públicas. O governo exige instrução religiosa islâmica para todos os alunos das escolas particulares e públicas. É proibido ensinar o cristianismo em uma escola secundária pública. Por meio da sociedade tribal conservadora e tradicional, o governo também mantém os aspectos políticos e religiosos sob controle. E as minorias religiosas não islâmicas são severamente afetadas. Isso faz com que os seguidores de Jesus vivam num ambiente hostil. Nossos irmãos de origem muçulmana são mais vulneráveis à perseguição porque deixar o islamismo é considerado uma traição à família e à tribo. Enfrentam discriminação e assédio, intimidação de grupos islâmicos e até mesmo monitoramento da polícia. Em muitos casos, enfrentam ainda oposição severa, tanto na comunidade quanto de familiares. Muitas vezes, homens ou mesmo meninos, seguidores de Jesus, são forçados a deixar a casa da família. Sem o apoio familiar, é difícil para eles encontrar ou manter o emprego. E casar-se fica quase impossível. Os homens estão especialmente sujeitos à discriminação e a hostilidades no local de trabalho. Já as mulheres podem sofrer abusos sexuais. Oremos, para que Deus abra os olhos e o coração dos kuaitianos e se revele a eles. Pela salvação daqueles kuaitianos que moram em países onde o Evangelho é proclamado abertamente. Para que os estrangeiros cristãos que moram no Kuait tenham ousadia e coragem para proclamar o Evangelho. Por nossos irmãos de origem muçulmano no Kuait para que permaneçam firmes no caminho do Senhor e não sintam medo. Para que o Senhor levante pessoas para serem enviadas ao Kuait a fim de proclamar as boas novas do reino. Para que até 2030, pelo menos 10% da população muçulmana do Kuait se renda a Jesus Cristo e o adore como Senhor e Salvador.